Me ensina a confiar em Ti, Senhor Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na videira O Senhor é a minha fortaleza O Senhor é a minha salvação Que me faz andar sobre as águas Faz forte e alcançado Multiplica as forças do fraco Senhor, Tu és grande Jesus poderoso, grande e santo Jesus poderoso, grande e santo Amigo, amigo, fiel Amigo, fiel Amigo, fiel Amigo, fiel Jesus poderoso, grande e santo Jesus poderoso, grande e santo Amigo, amigo, fiel 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 Amém.